Vem ver Vem ver já Pode chegar Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Ser ruim não é defeito Pra na mesma nos forçar Assim não é direito Você tem que ajudar Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Não empurre, não foze Estamos simpatiz Se você nos empurra Acho que vamos cair Tchau 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 E aí